Eu conheço o vereador Gilberto Natalini desde há muitos anos, quando trabalhei enquanto secretário da Saúde da cidade de São Paulo. Natalini não é só um bom vereador. Natalini é uma pessoa correta, decente, detalhista, prestativo, alguém que se caracteriza por uma firmeza de caráter que o transforma em um cidadão incapaz de negociar princípios e valores. Ele merece não só o apoio do voto, ele merece o apoio do relacionamento, o apoio para que ele possa fazer um trabalho para o São Paulo ainda melhor daquele que ele já faz. Natalini é um amigo, Natalini é uma referência, e quem estiver com Natalini neste momento, certamente estará ao lado de alguém que se faz por merecer todo e qualquer apoio. Desejo a Gilberto Natalini toda a sorte, e ele terá todo o meu apoio, neste momento e sempre. 43, 456, esse é o meu vereador, Gilberto Natalini eu voto nele, sim senhor.